Sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais e uma corrida de 10 quilômetros. Esse foi o treino que o Saitama, também conhecido como One Punch Man, fez por 3 anos para desenvolver seus poderes de agilidade, resistência e superforça. E eu sou somente um adolescente comum que gosta de treinar. Será que eu conseguiria completar esse treino insano sem me machucar? E talvez se eu conseguir completar eu vou ficar com superpoderes e carecão. Então no vídeo de hoje eu vou tentar fazer esse treino do Saitama. E assista até o final para saber se eu acho que esse treino vale a pena para os objetivos de massa muscular ou para a perda de gordura. O treino consiste de 100 flexões que utilizam o peito, ombro e o tríceps. E 100 agachamentos que envolvem as coxas, posterior de perna e o glúteos máximos. Também conhecido como o popô. Depois 100 abdominais que utilizam a maioria dos músculos no abdômen. E depois disso tudo tem uma corrida de 10 quilômetros. Como eu já malho há alguns meses, eu acho que a parte de força vai ser mais fácil. Mas essa corrida, véi, eu tô ferrado, mano. Sem mais delongas, vamos começar esse treino do Saitama. Eu vou estar usando esse Apple Watch para contar todas as calorias que eu queimo durante o treino do Saitama. Primeiro eu vou fazer as 100 flexões. Meu plano é fazer 5 séries de 20 repetições. Eu vou mudar a minha execução para atingir músculos diferentes. Com os braços mais abertos você utiliza mais o peito. Com as mãos mais juntas você utiliza mais o tríceps. Bora começar. Igual a muitos, a flexão foi aquele exercício que iniciou a minha jornada. A flexão foi o primeiro exercício da calistenia que eu comecei a fazer em casa para evoluir. Por isso aquelas primeiras séries foram belezinhas. Mas aí depois quando eu tava no final das repetições eu tava morrendo, véi. Flexões finalizadas. Depois dessa eu não vou ficar careca não, vou ficar com as tetas gigantes. Agora eu vou fazer os 100 abdominais. Bora fazer essa parte rapidão. Chegou a hora de fazer treino de abdômen. Uma coisa que eu deveria fazer muito, muito mais. Mas eu fico com uma preguiça depois do treino. Mesmo não fazendo muitas abdominais. Elas são muito mais fáceis que as flexões e os agachamentos. Então eu fiz duas séries de 50 repetições. Mas mesmo assim, teve uma hora que eu tava ficando bem cansado. Agora pra finalizar a parte de força sem agachamentos. Talvez não seja uma boa ideia fazer esses agachamentos antes da corrida. Porque eu vou tá morto, mas fazer o que? O treino é difícil. Bora ficar com as pernas gigantes. Se o Saitama não pula os treinos de perna, a gente também não deveria. Fazendo aí 100 repetições, dividi em 5 séries de 20 repetições. E nossa, tava queimando minha perna depois da terceira série. Cada repetição tava doendo. Nessa hora eu sabia que eu tava ferrado. Porque a corrida ia ser muito difícil. Cada repetição tava queimando. E minha perna tava cada vez mais fraca. Mesmo assim, eu continuei pra acabar com essa parte do treino e finalizar os meus agachamentos. Agachamentos finalizados. Já tô com a perna aqui, ó. A parte de força tá completa. Agora eu vou comer alguma coisa pra não ficar perdendo tudo. E depois eu vou fazer a corrida de 10 quilômetros. Pra ter energia pra corrida eu fiz essa refeiçãozinha de carbo alto. Inspirado no Giga. Cereal com Whey. Tô comendo isso aqui, fazer uns alongamentos. E depois a gente vai pra essa corrida brava. Bora provar. Bora que bora. 10 quilômetros. Eu não sou um cara que gosta de correr muito. Então eu nunca cheguei a fazer os 10 quilômetros direto na minha vida. Eu só comecei tentando pegar um ritmo da hora pra eu conseguir fazer os 10 quilômetros sem demorar umas duas horas. Eu acabei chegando em um parque que eu não conhecia. Mas nessa hora o meu joelho já tava doendo. Mano, nem sabia que esse parque existia. Que da hora. Eu já tinha corrido 5 quilômetros e minhas pernas estavam doendo demais. Eu já tinha passado tempo demais caminhando e eu ainda tinha 5 quilômetros pra correr. Então deu gás mesmo com as pernas doendo pra conseguir completar o treino do Saitama. Fica na escada. Aqui é onde eu moro, galera. Assim, eu não moro nessa área, né? Mas nessa cidade que eu moro. Portland, Oregon. Depois de correr mais 4 quilômetros com as pernas mortas. Eu cheguei em casa com 1 quilômetro pra completar. Aí sim, concluído. 10 quilômetros. Galera, acabei fazendo 11 quilômetros e meio. Dizendo basquete. Treino do Saitama finalmente concluído. Tô com as pernas mortas já. E durante o treino completo eu acabei queimando umas 800 calorias. E acabei correndo 11 quilômetros porque depois eu fiquei jogando no basquete. Agora assiste até o final desse vídeo pra saber se o treino do Saitama pode te ajudar nos seus objetivos. Os exercícios da parte de força do treino do Saitama são exercícios compostos. Isso significa que você tá usando vários músculos ao mesmo tempo. Fazendo esses exercícios são uma ótima opção. Pra começar a evoluir em casa. Esse treino atinge a maioria dos músculos. Mas o problema é que ele não usa as costas e o bíceps. Pra resolver isso eu adicionaria 50 a 100 flexões dependendo do seu nível. Você também poderia fazer esses exercícios com uma mochila com livro ou peso dentro pra ficar mais difícil e você conseguir evoluir também. Se o seu objetivo é o ganho de massa, eu não recomendo fazer muito cardio. Tipo no máximo, no máximo mesmo. 5 quilômetros por dia estourado que senão vai afetar demais nos ganhos de massa. Se o seu objetivo é a perda de gordura, eu também te daria as mesmas dicas dos shows de treino de força. Porque manter ou ganhar massa muscular é muito, muito importante e isso vai te ajudar demais. Na parte do card, eu recomendo 2 a 5 quilômetros, umas 3 a 5 vezes por semana. Isso depende muito do seu tempo livre e disposição. Eu prioritizaria os treinos de força porque isso vai te ajudar muito mais ao longo prazo. Se você é iniciante a fazer esse treino umas 2 a 4 vezes por semana, seria da hora. Mas depois de um tempo, eu recomendaria começar a fazer o estilo de ABC duas vezes, que posso explicar em algum outro vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te desejo o shape e a força do Saitama, que eu infelizmente não ganhei depois desse treino. Deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse e comente o estilo de vídeo que você gostaria de ver. Valeu galera e até a próxima.